Bem amigos, já sabem, a sua casa prontinha, chave na mão, no Arte e Pedra, o Rei da Construção, que fica na Zona Industrial de Angra do Heroísmo, e cá estamos, cá estamos, na cidade, património mundial, Angra do Heroísmo, nesta dia 3 de novembro de 2023. E estamos aqui, junto à Marina, e agora vou fazer aqui uma visita ao Castelinho, ou seja, ao Forte de São Sebastião, conhecido como Castelinho. E eu agora vou aqui por uma zona que nunca passei por aqui, hoje lembrei-me, disse, vou fazer uma visita aqui à Fortaleza de São Sebastião. Isto é imponente, talvez até a própria filmagem, a máquina não dá a ideia bem correta da grandeza desta obra, da altura, dessas paredes imponentes, e a gente fica admirados com o trabalho dos antepassados, da força daquela gente para construir esta fortaleza. Isto é uma fortaleza do século XVI, do século XVI, e foi terminada esta obra no tempo do Rei Dom Sebastião, por isso é que se chama a Fortaleza de São Sebastião. A gente aqui, na Ilha Terceira, a gente olha para aqui, e o nosso, aquilo que a gente chama aqui esta fortaleza, é o Castelinho, olha o Castelinho, olha o Castelinho, mas realmente este castelo, esta fortaleza, portanto fica aqui, localizado aqui, junto ao Porto das Pipas, na Fraguesia da Conceição, construído, como já disse aqui, no século XVI, Eipa, agora estou aqui a ver esta porta, qual era a finalidade desta porta, disse aqui, era um ponto fraco do castelo, porque havia aqui uma porta, mas com certeza estava bem guardada, e com certeza que se houvesse algum problema, teria alguma porta aqui bem forte, porque isso tem umas muralhas altíssimas, uma porta aqui embaixo, era realmente uma fraqueza, não é? Portanto, este, este, aqui o Castelinho, tem uma, uma, uma feitura, uma arquitetura, com um novo conceito de portação costeira, é? Olha, eu estou agora aqui a passar aqui, junto à entrada principal, mas pela parte de baixo, portanto, este, este conceito, esta, esta dinâmica de, esta formação, era para dar proteção ao Porto das Pipas, que na altura era um embarcadouro de, de comércio internacional marítimo, mas isso aqui, Angra, Angra, este porto daqui, era esta, esta baía de Angra, era importante, um, um, um ponto principal internacional marítimo, e então, aportavam aqui também, e, e queriam comandar, várias, os cruzários, outras nações que queriam, também, queriam intervir aqui, nesta parte aqui do, do Atlântico Norte, e, este, este, este castelo, este castelo, foi construído por uma sugestão de um tal Isidro de Almeida, O arquiteto, o arquiteto, o arquiteto deste castelo, foi o Tomás Benedito de Pésaro, desenhou ao gosto italiano, portanto, ele era um italiano, este Tomás Benedito de Pésaro, e, portanto, é que foi o arquiteto, e agora já estou aqui, já estou aqui dentro, há, claro, que há aqui agora, uma parte que, parece-me que abriu em 2006, uma pousada, há aqui um hotel, onde as pessoas podem, podem comer, podem ficar, chamada a pousada da Fortaleza de São Sebastião, e cá estou eu, vendo, e isto aqui, a máquina não dá bem a impressão da altura, mas isto é uma altura grande, tem como uma muralha imponente, imponente, que, realmente, o pessoal que quisesse invadir esta parte aqui, não conseguiam escalar, e aqueles que intentavam eram repelidos, depois tem essas ameias aqui, essa parte aqui, onde se calhar metiam aqui as canhoeiras, para dispararem, para a defesa, portanto, já há toda aqui uma arquitetura a pensar no local, vejam esta altura de muralha, e para construir aqui neste local, vejam, naquela altura, abraços, abraços, hoje em dia, há gruas para tudo, naquela altura, era a força dos braços, de homens gigantes, digamos assim, no século XVI, eram gigantes, vejam essas pedras já aqui, corroídas pelo tempo de séculos, e vou subindo aqui, aqui, nesta passagem, fico até a pensar que estou aqui num local onde passaram aqui grandes homens, houve aqui prisioneiros, houve aqui guerras, houve aqui muito alarme, subiram, tiveram aqui quantas pessoas, quantos comandantes, generais, sei lá, prisioneiros, quantas situações passaram aqui nestes degraus, onde estou agora aqui a passar, aqui tem tipo uma vigia para o pessoal, isso tudo tinha a sua a sua lógica, e estou aqui subindo estes degraus bem antigos, estas pedras já um bocado desgastadas pelos séculos, já essa parte aqui, já é uma parte então mais recente que foi coberta com essas pedrinhas que isso aqui antigamente com certeza seria ou pedra ou terra, não é, mas isso foi aqui mais recente já, estes azulejos, essa fortaleza foi terminada no tempo do rei São Sebastião e tinha uma nova dinâmica e uma inovação na arte da proteção marítima, era assim, portanto tem aqui toda esta visão, toda esta, se abarcava aqui uma grande parte também aqui desta parte sul da ilha, olha aqui, temos aqui uma, digamos, uma guarita, quantos soldados, quanto pessoal esteve aqui de prevenção, abrigados aqui, mas de vez em quando metiam, vinham aqui ver, fazer aqui guarda, olhavam para cima, tinham Angra, viam as montanhas, o pico Morião, toda aqui uma parte também de Angra, aqui uma vista e também até à Serra de Santa Bárbara, por aí acima, o Monte Brasil, que visão era esta aqui do século XVI que é que esta gente tinha daqui, muito diferente de agora, no entanto, o mesmo mar, as águas límpidas, azuladas, o ilhéu das cabras, ali o Monte Brasil, não com aquelas árvores, mas outras configurações, mas mais ou menos assim, não é? Mas, quer dizer, os séculos mudam até a parte oriográfica, geográfica, também é, também amoldada pelo tempo e estou aqui andando aqui nessa parte, nunca tinha, eu em 63 anos aqui na ilha, nunca tinha visto nada, nunca tinha visto, nunca tinha vindo aqui e aqui, digamos, tem este fosso, essas, aqui umas masmorras ali embaixo, com certeza que os prisioneiros, os prisioneiros eram postos aqui, os guardas aqui em cima, controlando, isto é alto, está uns 5 metros de altura, bem à vontade, 5, 6 metros de altura, era impossível alguém trepar aqui, os guardas aqui em cima, vendo os prisioneiros lá em baixo, desde aqueles tempos, vários prisioneiros estiveram aqui e depois então mais recente, também tiveram prisioneiros políticos aqui nos anos 30, anos 34, 35, teve aqui pessoal do Partido Comunista, tiveram aqui, vieram, foram desterrados os do continente para aqui, vários prédios políticos, incluindo mulheres também, incluindo mulheres, foram desterradas para aqui, para o Castelinho e também para o Forte de São João Batista, ali na outra parte, junto ao, ali no, no Monte Brasil, esta, epá, vejam estas pedras, estas pedras que eu agora estou aqui a pisar quanta história, se elas falassem a visão, o que já viram, está aqui uma, mais uma, mais uma guarita aqui virada aqui para ali, estou a ver aqui, daqui direitinho, vejo a memória, estava aqui direitinho ali para a memória, se calhar, para, para terem algum, alguma parte de, de coordenação, de sinais, sei lá, epá, tudo, tudo, tudo é possível, quantos, quantos soldados e quem foram eles que estiveram aqui fazendo guarda, mas nos anos 30, década de 30, até 40 e tal, 41, 42, teve aqui vários prisioneiros políticos e a vida era, era muito dura, era muito dura, e eles tinham apenas, alguns até, há uns relatos que eles apenas viam as galinhas do comandante, até davam nome às galinhas para, para se entreterem, para estarem ali, portanto, havia aqui um, guarnição, os comandantes, as tropas, portanto, isso, epá, isso são lugares com muita história de séculos, de séculos, desde o século 16, que foi construído, até, até aos anos, depois também teve aqui, estiveram aqui, o primeiro, a primeira parte, quando os ingleses vieram aqui para a Ilha Terceira, anos 40, tal, 42, 43, estiverem aqui, o primeiro, quarto elemento aqui deles, foi aqui, a primeira, digamos, a primeira pousada dos militares ingleses, foi aqui, o primeiro, a primeira forma de apoiar e de dar guarida, foi aqui, com o seu material, os ingleses estiveram também aqui, epá, há muitas, há muita história, muita história, daqui também havia, não é, nos séculos passados, aqui, daqui, deste, deste castelinho e também da parte do outro castelo, de São Benedito, daquela parte do Monte Brasil, havia aqui um cruzamento de fogo para, para, ali para a Bahia, para atacar quem, quem atacava aqui a Ilha e queria comandar a Ilha, não é? e depois também houve aqui, houve aqui também, tomaram conta aqui do castelinho também, forças invasoras, até que numa quinta-feira santa, penso, de 1641, foi a 28 de março de 1641, houve um contexto da revolta contra, contra a presença dominante espanhola, foi conquistado pela Companhia de Ordenanças da Ribeirinha, que foi comandada por um tal de Manuel Jaques de Oliveira, portanto, meus amigos, a gente ao visitar aqui esta fortaleza do castelinho, fortaleza de São Sebastião, isto tem muita história, muita história, muitos de vocês se calhar nunca tinham visto isto, desta perspectiva, há aqui agora, aqueles que um dia queiram que venham visitar a Ilha, também os nossos imigrantes que venham visitar a Ilha, que queiram fazer com uma visita, são bem-vindos, podem vir aqui visitar, têm aqui, como estão a ver, também têm aqui uma pousada, podem ficar aqui nesta pousada, também têm aqui um hotel, têm aqui um restaurante, têm aqui bar e podem desfrutar também desta vista maravilhosa, hoje em dia uma vista maravilhosa, mas que já foi um local de lutas, de lutas e de muitos sacrifícios, de muitas lágrimas, de muito sofrimento humano, não é? A guerra, a guerra é assim. Bem, amigos, espero que tenham gostado, tenham gostado desta visita, então, aqui ao castelo de São Sebastião, à fortaleza de São Sebastião, conhecido por Castelinho. Um abraço a todos, fiquem bem, fiquem na graça de Deus por todo o mundo. para ti, oh imigrante, e vives longe, distante, da tua pátria primeira. Recebe, recebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Pensado, recebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira.